Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do ano mais uma vez e hoje tal como vos tinha dito ou tinha sugerido e vocês disseram que sim, que gostavam de ver hoje vamos falar sobre os favoritos do ano de 2018 mas não de maquilhagem porque esse vídeo já está no canal e podem vê-lo aqui se quiserem, mas hoje vamos fazer tudo o que não é maquilhagem e portanto produtos de rosto, produtos de cor, produtos de cabelo tudo que tem a ver assim com beleza na verdade mas que não tenha nada a ver com maquilhagem e portanto, como vocês pediram muito para eu fazer este vídeo e eu própria já tinha uma certa vontade de o fazer hoje vamos falar sobre os meus favoritos do ano de 2018 assim os produtos que mais se destacaram em termos de tudo o que não é maquilhagem portanto o vídeo de hoje é este, por isso vamos começar olha então, eu tenho aqui, é muita coisa, portanto eu vou fazer por categorias a primeira categoria vai ser tratamento de rosto e vou começar por produtos de limpeza, tipo desmaquilhantes sendo que, obviamente, que as águas micelares da Garnier continuam a ser favoritas no entanto, eu cheguei à conclusão eu não sei se isto não é um bocado arriscado de se dizer ok, eu não vou dizer que gosto mais desta da Nivea que descobri este ano do que das da Garnier vou dizer que está mais ou menos ela por ela uma descoberta que eu fiz este ano que é igualmente boa assim é que está correto são estas da Nivea e portanto eu decidi pô-las nos sobritos de 2018 embora eu também gosto igualmente muito das da Garnier mas elas de certeza que apareceram nos favoritos do ano de 2017 portanto este ano vamos dar o espaço para não falar de demasiados produtos vamos falar da da Nivea que está mesmo muito longe e eu tenho muitas coisas em cima de mim portanto não vamos falar dela não vou mostrar mais mas eu ponho o close up a da Nivea que é a Micellare e é também bifásica tal como a da Garnier e retira... porquê que eu tenho um telefone com um som? porquê? porque como eu estava a dizer tal como a da Garnier retira maquilhagem à prova da água maquilhagem normal é daquelas águas que tem que se agitar eu tenho que tirar o som do telemóvel está tão longe e eu tenho tanta coisa em cima de mim vai ter que acontecer claro que vai acontecer óbvio que eu vou ter que desligar o som do telefone ok, recapitulando como tive que me levantar para ir desligar o som do telefone e atender a chamada entretanto apanhei a Nivea como eu estava a dizer é uma água micelar bifásica tal como a da Garnier que se tem que agitar põe-se no algodão e retira-se a maquilhagem toda num passar, é super rápido não deixa a palco a um resíduo muito oleoso e retira maquilhagem normal e à prova de água e é Nivea ou seja, é super, super barata depois, continuando com métodos de retirar maquilhagem vamos falar muito rapidamente das toalhitas da Simple que em termos de toalhitas baratas são as únicas que eu gosto retira maquilhagem normal à prova de água não tem perfumes artificiais nem chemicals os químicos agressivos é uma marca super barata é uma marca que tem ingredientes bastante simples boa papel sensível e as... toalhitas em si são muito molhadas têm muito produto portanto não secam e não ficam ásperas a arranhar e a arrastar a maquilhagem na pele são super baratas e muitas vezes o continente faz promoções tipo a 50% ou seja, fica 2€ um pack destes que traz 25 toalhitas são ótimas métodos de retirar maquilhagem tenho também que falar continuo a achar que este é o meu método favorito de retirar maquilhagem com água o Take the Day Off Balm da Clinique eu adoro óleos também de desmaquilhar no lavatório mas para mim bálsamo não sei o processo é mais é mais apaziguante é mais fácil é mais... é uma experiência melhor e retira melhor muitas das vezes e dura mais tempo este da Clinique especificamente é um bocadinho nada mais caro mas é muito bom basta tirar um bocadinho do bálsamo eu ponho normalmente no meio das minhas mãos e massagem um bocadinho para o bálsamo se transformar um bocadinho mais num mais líquido digamos assim a fórmula e depois massagem o rosto todo com esse bálsamo e tudo se desfaz e o bom é que depois descola da pele que é uma maravilha a pele fica macia não fica irritada tudo sai normal à prova de água é maravilhoso e um pote destes dura montes porque o bálsamo é muito muito concentrado portanto dura mesmo séculos vamos falar de máscaras muito rapidamente e aqui tenho quatro para falar de duas daqueles sendo que esta é uma amostra bem grande que eu tenho e que vou comprar eventualmente a grande esta é a nova que eles lançaram este ano creio eu que é de ginger leaf e hibiscos e é uma máscara de firmeza ok de lifting firmeza que é para usar durante a noite e realmente os resultados são incríveis a sério eu não tenho assim tanto para ver resultados e eu vejo e a minha mãe que tem muitos vá coitadinha não tem muitos tem muito mais sinais do que tem mais sinais não vamos dizer muitos ok espero que me tivê ela a ver este vídeo ela tem mais sinais de idade para para ver diferença ver-se imensa diferença de manhã põe-a à noite tiram de manhã e a pele está um pseudo-botox mas sem o processo é maravilhosa e esta aqui que é de turmeric e cranberry seed é a de Radiance Mask Energizing Radiance Mask para além de deixar a pele super luminosa com a textura mega alisada também faz uma bela de uma esfoliação por causa das sementes de arandos são as duas maravilhosas estou obcecada esta aqui só ainda não comprei em grande porque tenho andado a variar entre esta e esta quando quero máscaras de firmeza esta é outra que eu tenho que falar que eu tenho em grande que também é ótima para firmeza tem as duas um efeito muito semelhante sendo que as texturas são as duas um bocadinho diferentes aqui neste aspecto vai um bocadinho de encontro ao preço ou a marca que vocês preferem ok? Chanel Kiehl's um preço outro preço o efeito muito parecido esta é uma textura mais líquida não se sente tanto também é durante a noite é máscara de noite recuperadora lifting certo? certo? esta tem uma textura mais gel mais fininha ok? e quase que não sentem durante a noite na pele esta aqui tem mais uma textura tipo mousse mais espessa no entanto os resultados são muito semelhantes ok? sendo que esta aqui podem utilizar também se quiserem tem uma coisa que esta não se pode fazer esta aqui podem utilizar à noite também uma camada muito fininha como creme de noite por fim como máscaras tenho que falar eu estou a falar desta aqui especificamente eu esta nunca experimentei eu estou a falar desta porque eu tenho esta aqui porque eu digo esta vai aparecer num haul que vai ser um vídeo muito brevemente esta vai aparecer lá porque esta é uma máscara nova que eu decidi comprar ainda não experimentei nunca experimentei esta ultralift mas é a única da Garnier Skin Active que eu tenho neste momento e espero dizer que as Skin Active foram favoritos do ano de 2018 especificamente esta não porque eu nunca experimentei esta mas a de Roma Azul que aparece 300 mil vezes aqui no canal sim a verde também que acho que é de chá verde ou a de hortelã acho que é chá verde também as novas aquelas que têm o líquido em cima ou o líquido em baixo digo e a máscara seca em cima as Ialurone Shot e as Vitamino C Shot também na verdade todas estas máscaras de tecido da Garnier Skin Active ai a preta a preta é maravilhosa a máscara também Skin Active preta acho que tem charcoal se não estou em erro também é maravilhosa no geral estas máscaras da Garnier por isso é que eu também comprei esta porque eu gosto tanto delas todas que eu achei que de certeza que ia gostar desta eu agora ando numa do ultralift não sei se vocês estão a perceber o efeito de lifting não sei porque é assim de repente eu comecei a fazer estas linhas aqui do sorriso e começaram a ficar avincadas e de repente caiu uma ficha eu preciso usar produtos de firmeza e então eu ando sempre a procurar de coisas de lifting ultimamente e portanto não achem esquisito ok é por causa disso recapitulado Garnier Skin Active baratas fabulosas tem uma literalmente para cada tipo de pele para cada propósito que vocês queiram maravilhosas encontram-se em qualquer supermercado são de super fácil acesso qualquer pessoa pode comprar e honestamente eu acho que são para qualquer carteira porque são mesmo baratíssimas enfim produtos de rosto eu tenho que acelerar aqui um bocadinho o meu discurso porque se não nunca mais tenho que falar mais uma vez e aqui eu não me vou alongar de todo do James Redd Gradual 10 H2O10 Face Mist no verão óbvio que no inverno eu não vejo qualquer tipo de produtos para bronzear porque eu também gosto de estar enquadrada na estação do ano em que eu estou não sei o que me precisa entender este é o melhor para o rosto este é o melhor aliás é o único que eu uso para o rosto é maravilhoso é uma água que vocês sprayzam entre aspas eu e o sprayzam tenho que arranjar uma palavra melhor para substituir esta sprayzam põem no rosto à noite eu ponho depois do tratamento todo vou dormir de manhã agora da onzeada maravilhosa love it e por fim produtos de rosto especificamente de lábios que é falar de uma descoberta que eu fiz em Nova Iorque que é o Aquafor e é o reparador de lábios que infelizmente não se consegue comprar cá eu sei que é o Serin tem um creme que se chama Aquafor ok que eu já experimentei mas não é especificamente para lábios repara e hidrata e é a mesma linha Aquafor mas não é especificamente para lábios este especificamente para lábios é maravilhoso é uma experiência única este é o Aquafor Lip Repair e há dois há o Repair and Protect com SPF 30 e é este Immediate Relief for severely dry lips ou seja para lábios extremamente secos este é o melhor balsa de lábios que eu já usei na minha vida agora vocês perguntam onde é que a gente compra isto Rita? Well não sei se forem aos Estados Unidos em qualquer drugstore tipo CBS Walmart Ulta em todo lado há isto ok Walgreens sei lá em todo lado aqui eu eventualmente vou ter que encontrar nem que seja no Ebay ou no Amazon de certeza que há no Ebay ou no Amazon é uma questão de se pesquisar eu eventualmente também vou ter que encontrar porque eu não vou viver sem isto quando isto acabar pronto tinha que falar disto porque realmente é um bálsamo daqueles sabem daqueles mais um favorito que é esta criança que sem dúvida que foi o meu favorito de 2018 de 2012 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ela é um bocadinho badocha e muito refilona ela tem muito mal feitinho mas ela é maravilhosa por que é 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 Agora passando para produtos de cabelo Vamos falar rapidamente dos shampoas micelares da Nivea Que não são novidade para ninguém aqui no canal São baratos, são bons Eu já falei deles muitas vezes Foram lançados, creio eu, este ano E eu experimentei o verde e este cor-de-rosa Adorei os dois, são super baratos E muitas das vezes ficam em promoção no continente Mais uma vez Nivea, é mesmo muito barato E muitas das vezes eles até fazem promoções de 50% Com 400ml São mesmo shampoas fáceis, sabem? Não têm muita ciência por trás deles, claramente Mas limpam bem o cabelo E sinceramente para quem lava o cabelo todos os dias Ou de dois em dois dias Ou com alguma frequência Ou que lava duas vezes o cabelo São maravilhosos E eu gosto muito, sinceramente Acho que de barato e bom Estes são assim os melhores Depois, shampoas secos Também não me vou alongar Batiste, shampoas secos são os melhores de sempre Eu alimento-me praticamente de shampoas secos E estes da Batiste são os melhores Os meus favoritos Principalmente para quem tem cabelo muito oleoso Especificamente este aqui eu comprei Que também vai aparecer no haul E experimentei hoje pela primeira vez E cheira tão bem que eu decidi Que ela tinha que aparecer no vídeo só porque sim Se conseguirem apanhar este Limited Edition Dry Shampoo De Pink Pineapple E gostam de cheiros frutados Vocês vão durar Este cheiro é tipo a escada Os perfumes de escada Maravilhoso Por fim, quero falar Da Tangle Teaser Que eu comprei esta nova Em Nova York E eu uso Tangle Teaser há muitos anos Pai há uns 8 Na boa A primeira Tangle Teaser que eu comprei Foi em Londres A primeira vez que foi Que já foi para em uns 8 anos Mas agora que a minha está nova Eu não trocava Tangle Teaser há 8 anos Portanto Eu já nem me dava sequer Acho eu a apreciação Que devia dar à Tangle Teaser Agora eu tenho uma nova Posso reapreciar tudo de novo E dizer-vos que De todas as escovas que eu já experimentei It's the best Por fim Óleos de cabelo Não vão ser surpresa nenhuma Que tenho aqui dois Para vos mostrar Que eu adoro Sendo que ainda assim O meu favorito é o da Moroccan Oil Mas o daquilo também tem que aparecer For sure Porque eu adoro os dois E no verão quando o meu cabelo Apanhou muito sal e sole E estava mesmo seco, 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 seco Nas pontas Porque o meu cabelo nas pontas É bem seco Eu às vezes ponho o Moroccan Oil primeiro E depois eu sentia que ainda assim Tipo Ele pronto Logo a seguir ficava bem Mas passadas umas horinhas Começava a secar outra vez um bocadinho Eu ponho este a seguir Ou seja Ponho tipo os dois E vocês vão dizer Aí a Rita Grande exagerada Isso é um bocadinho óleo A mais para o cabelo Não Ficava super bonito Super brilhante Sedoso Cuidado Só com as pontas Só nas pontas mesmo Porque se esta quantidade de óleo Começa a subir para a raiz Minha Nossa Senhora Mas No verão Quando eu estava mesmo Seca, 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 seca Só o Moroccan Oil Às vezes não era suficiente Tinha que ser os dois A maior parte do ano Eu uso só o Moroccan Oil Quer dizer Eu vou variando Eu gosto muito dos dois O Moroccan Oil é o meu favorito Ever Mas os dois são maravilhosos Também quero mostrar os dois Não só porque eu gosto dos dois Mas porque assim Dove uma Opção mais barata E uma opção mais cara E uma opção um bocadinho Mais difícil de arranjar Tenho que encomendar online E uma mais fácil Porque podem só ir à Kills E comprar Ou encomendar do site da Kills Pronto Cabelo é isto Ok Vamos terminar com produtos De corpo E Mais ou menos corpo Um que não é corpo Ok Porque os verniz e o perfume Também faz parte do corpo Portanto vamos assumir Que é tudo corpo E o último que eu vou falar É tipo um extra Que nem é bem Isto nem é bem um produto de beleza Isto é mais um produto de casa Mas eu quero incluir na mesma Porque eu sei que há muita gente Que gosta muito delas Ok Produtos de corpo Manteigas corporais da Body Shop Eu não me vou alongar Se é a primeira vez Que estão aqui a ver um vídeo meu Eu tenho uma opção Grave Com as manteigas da Body Shop E portanto isto não é surpresa nenhuma Isto deve ser o favorito Da minha vida inteira Não propriamente de 2018 Especificamente Fall for Pumpkin Que é igual a Pumpkin Spice Do ano passado Creio eu Que é o melhor cheiro ever do mundo No entanto são todas muito boas Temos também Uma descoberta nova Da Kiehl's Que é o Creme de Corpse Mas em óleo seco E no verão Eu usei muito este Porque enquanto no inverno E no outono E na primavera Eu gosto muito das manteigas corporais No verão Com o calor que está Para mim torna-se um bocado difícil Pôr manteigas corporais E depois Porque depois eu su E a manteiga sai É a sensação que eu tenho Não sei se é isso que acontece E eu opto mais Por óleos no verão Sinto que este da Kiehl's Foi a descoberta Que eu fiz este ano Que cheira Curiosamente Apesar de isto Supostamente ser de amêndoas É a sensação que eu tenho Que é de amêndoas E há Baunilha e amêndoas Apesar de isto Supostamente ser amêndoas Para mim Cheira super parecido A esta manteiga corporal De pumpkin Não sei porquê No entanto É um óleo seco Que seca E isso é bom para o verão Super hidratante E que deixa um cheirinho maravilhoso Que eu descobri este ano Da Kiehl's E tinha que falar sem dúvida Porque no verão Eu usei e abusei dele A minha descoberta também do ano E o meu vício É já o próximo vício Tipo manteigas corporais Da Body Shop Esta é a espuma da Rituals Aliás Espumas da Rituals No geral Esta especificamente É que estava no banho Mas eu tenho sempre várias Estou sempre a comprar Como as manteigas da Body Shop As espumas Foaming Shower Gel Da Rituals São o meu gel de banho Ou espuma de banho Favorito Para usar São maravilhosas E duram muito tempo Vamos falar De vernizes favoritos do ano E aqui Acho que Acho que me estou a repetir Em relação ao ano passado São os vernizes Longwear A nova fórmula Da Chanel E os da H&M Que já são os meus favoritos Há anos Continuam a ser as minhas Fórmulas favoritas De vernizes Especificamente É o que eu tenho Nas minhas unhas Neste momento Que é o Emblematic Sendo que Eu nem sequer fiz Grandes descobertas De vernizes Este ano Porque a metade Metade do ano Eu estive a roer as unhas Portanto Nem sequer Comprei vernizes novos Creio eu No entanto De todos os que eu tenho E que já os comentei Eu tenho uma gaveta Cheia de vernizes These two Are still the best Para finalizar Perfume favorito do ano Sendo que eu tenho Mil Não tenho mil perfumes Mas tenho alguns Uma perfume favorito Do ano E já Eu acho que este ano É deste ano Eu acho que do ano passado Também Já é de alguns anos Porque já tive este perfume Antes em pequenino O meu perfume favorito E que eu usei mais Sem dúvida Viva lá Juicy Juicy Couture Viva lá Juicy Gold Couture Que é este douradinho Da Viva lá Juicy Sendo que eu da Viva lá Juicy Tenho quatro E adoro todos Viva lá Juicy São tipos de meus Perfumes favoritos Mas este dourado É o melhor E eu usei Montes este ano Montes, montes, montes Montes, montes Eu queria incluir Uma vela Porque muitas das vezes Enquadra-se velas Nas categorias de beleza E eu tenho que falar Sem dúvida Porque eu raramente Tenho velas Da Bath & Body Works Porque me custa muito dar Há coisas que às vezes Custam-me dar, não é? E dar 25 euros Ou 26 euros Que é o custo De uma vela destas Para encomendar para Portugal Cada uma Custa E portanto Eu nem sempre tenho velas destas Eu compro para aí Duas vezes por ano Uma vela destas Mas pronto Mas este ano Como eu fui aos Estados Unidos Eu comprei E saíram tipo A 10 euros Cada uma Que foi maravilhoso E eu só gostava De ter tipo Trazido uma mala cheia delas No entanto Não trouxe Mas quero falar delas Quem tiver acesso Mais uma vez São as velas Da Bath & Body Works Eu acho que ainda não tinha dito As de 3 Pavios São maravilhosas A sério Vale mesmo a pena O dinheiro Se Obviamente Vocês forem uma pessoa Que gosta de velas Se vocês não quiserem Saber de velas Ou de cheiros Ou de estas coisinhas Se isto não for a vossa cena 26 euros É um monte de dinheiro Aliás Já para mim Que sou uma pessoa Que desfruta imenso Deste tipo de coisas Eu acho que é muito dinheiro Para uma vela No entanto Para vos dizer Que se forem aos Estados Unidos Por favor Uma Bath & Body Works Especificamente Num outlet Era o ideal Os meus vizinhos A fechar estes stories Fazem um barulhão descomunal E se não tiverem a oportunidade Mas mesmo assim Quiserem experimentar E for a vossa cena Ou estão de todas A comprar Yankee Candles E a gastar pipas de massa Em velas Etc Eu já experimentei Yankee Candles Já experimentei Tipo tudo que é velas Zara Home Ikea Tudo que vocês possam imaginar Eu já experimentei De velas Acho eu No entanto Para mim Estas continuam a ser as melhores As da John Malone Também são muito boas Mas são muito mais caras Portanto vamos ficar Pela Bath & Body Works Se gostarem Se for a vossa cena Encomendem Nanotino Têm Valem o valor Na minha opinião Pelo que são Até porque Uma vela destas A queimar Tipo Sei lá Imaginem Em 7 noites da semana Se queimarem Em 4 ou 5 noites Durante tipo 2 ou 3 horas Ela dura-vos 2 meses Pelo menos a mim Duram-me 2 meses E os 6 são inacreditáveis E em 10 minutos De vela a queimar Já a casa está toda A chegar Que é maravilhoso Pronto Tinha que falar Porque Primeiro eu acho Que não há muita gente A falar de velas E eu sei que há muita gente Que adora de velas Segundo Porque realmente É o que eu vos digo Eu às vezes partilho Coisas muito caras Outras vezes partilho Coisas muito baratas No essencial Eu tento partilhar As coisas que eu acho Que valem a pena De acordo com o dinheiro Que se dá Seja ele pouco Ou muito Ok E velas Sem dúvida que Acho que é preferível Gastar Bath & Body Works Encomendada na Otino Do que por exemplo Ir comprar uma Yankee Candle Ok Que vocês podem achar As Yankee Candles Nas lojas Mas Estas na minha opinião São melhores Duram mais tempo E como tem os 3 pavios Não são como as Yankee Candles E já tive todos os tamanhos As Yankee Candles As Yankee Candles Nunca queimam a direitos Imaginem Vai ficando um buraco Ou vai ficando coisas Nas laterais E nas paredes Estas queimam Sempre 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 A direito 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 Ok Pronto Vamos acabar com o assunto Das velas Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenha sido útil Espero que mais uma vez Não tenha sido muito longo E gostava de saber Duas coisas Mais uma vez Para me repetir Quero saber os vossos favoritos Sem ser de maquilhagem Ok Destas categorias Aqui que eu falei Ou de mais alguma Se vocês se lembrarem Eu posso também Escrever De alguma categoria Isto foi assim Que eu me lembrei Quero saber os vossos favoritos Destas categorias Mais ou menos Nos comentários O que é que vocês acham Que eu tenho mesmo Que experimentar Ou que toda a gente Que está a ver o vídeo E comentar Tem que experimentar Os vossos favoritos No geral E se já experimentaram Algum destes que eu falei Aqui Digam-me nos comentários O que é que acham Se concordam Se não concordam Espero que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de subscrever Para o canal E até o próximo vídeo